e começar mais um react galera aqui quem falou a comigo meus parceiros hoje a gente vai reagir mano ao taos naruto zuma que produção sidnis cárcio no beat o cara é zika e esse taos é zika também mano nunca reagiu um vídeo dele mas eu conheço conheço bastante mano faz tempo que eu escuto sons dele e bora lá mano já que a gente tá nesse esquema de reagir sete minutos bora reagir esse aqui também mano tomara que não tem direitos autorais deixa eu dar uma olhadinha né que eu tô com medo parece que não tem bora lá galera bora reagir meus parceiros mano antes de reagir não se esqueça de se inscrever que não é inscrito deixar o like mano que é muito importante comentar mano comentar deixou o vídeo lá em cima bora lá galera vamos só vamos ver se eu vou em doida a batidinha olha que louco em cara é cita no beat cara é cita no beat cara é cita no beat cara é mais o ritmo os moleques sem limite não duvida não duvida não volto com minha palavra é meu jeito ninja mano que louco porque um fracasso porque só eu não me formei mas tudo bem isso não vai me abater meu nome nessa fila mano tia eles vão saber nem que para isso eu chamo atenção vandalizando o monumento mano pega me irmão nunca que puxa sabia fazer mas essa arte eu domino a sua espera para você ver muito obrigado eu quero que você foi quando eu vi suas palavras que em mim de novo acreditei comigo esse otário que eu vou devolver mais de mil clonidas sombras multiplico batida louco é louco é louco E como eu venço esse cara? Também sou como você, de churique tá meu teia cara. Orochimara, o cabra ponte, e aí? Viu que o cabuto treme a passe com meu rasegan, hey, yeah. Volto pra vila depois dessa missão. Lame do tiraco, nós tá ligado, quero bom. Valeu por ensinar tudo aquilo que eu sei. Vou honrar sua memória, xirai é sensei. Então só vem, chama quem, remember the name. Kakuzu, seno, patané, o meu rasegan churique é. Modo seninho lá no monte treinei, cuca ma puta vou pôr. Não arrepia, velho. Fica difícil pra ser bem, kag não precisa mais se preocupar, né? Pode tomar um chá que desse cara agora eu vou cuidar. Filho do quarto, e um daime rocate, explosão no modo sabe. Quero puxa e o final já sabem, vai jogar pra cima, respeito é pra quem tem. Todo mundo me levanta e eu já sinto que eu sou alguém. Tô montando um excesso, força aliada só vem. Jeito ninja nessa guerra, eu te mostro quem tem, né? Nenadara não me para, pode ser uma lenda rara, vai tomar na sua cara, para, 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 para. Volta de um ninja, rap, pra mim não tá com nada. Uopita, eu quebra a máscara, Uopita, eu quebra a máscara. Que é o mando de Rave e tá achando que é quem? Mesmo com esse Rinnegan, eu te derrubo também. Pode ativar Susanoo, e daí o que que tem? Aqui no Vale do Fim, dessa vez cê não acaba bem. Por que você não vai deixar isso? Não vou ativar a minha arma, eu não vou ativar o meu. Kurama, a primeira dica. Ah, eu não vou ativar o meu. Não vou ativar a minha arma. Não vou ativar a minha arma. Não vou ativar o meu. É o Kurama sem palavras, se não fosse você. Estamos junto desde o início. Esse jeito. Então toca, eu não arrepia, hein? Não duvida, não volto com a minha palavra. É meu jeito ninja, mano. Não duvida? Não duvida? Não volto com a minha palavra. É meu jeito ninja, bro. Até pai. Yeah. Naruto Uzumaki. Eu vou ser maior do que todos os otários. Nosso Russo lá no Toro. Tá ligado? Cê já sabe. A vontade do fogo no meu peito sempre ar. Yeah. Caraca. Que som, hein? Mano, que som louco, véi. Tá, poxa, esse Taos é Zika, véi. Ó. 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 É louco. Ó. Que somzinho, hein? Na moral, som louco, hein, véi. Sidney Scarcio no beat, mano. Ele é muito Zika, velho. Esse Taos canta, hein? Canta um rapizão, hein? O cara é bom, velho. O cara é muito bom. Pirei, hein? Várias referências, mano. Cê é louco. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Mano, tu pegou até essa referência. Muito louco. Mano, gostei do vídeo. Galera, se você gostou também, mano, deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Fui. 5 م one. Fui. Fui lá.